tamo junto começamos mais um dia de trabalho aqui ó colhendo vamos colher essa rúcula aqui que já tá na hora de colher tem um pedidinho aqui de três fardos de rúcula na verdade o cliente pediu ali meia caixinha de alface crespa e três maços de rúcula hoje tem bastante pedido preciso tirar 50 quilos de beterraba 70 quilos de cenoura vai ser minha primeira colheita de cenoura legal e também tirar duas dúzias de coentro então vai ser uma manhã corrida acompanha aí o meu trabalho a rúcula além de eu dar uma limpada aqui tirar as folhinhas que estão meio passada né dar uma amarelada um pouco chamando o caule dela tem que tá verdinho igual essa daqui ó tá vendo o caule tá verde essa daqui o caule já tá ficando um pouquinho roxo o esperante não gosta do caule roxo tem que tá verdinho então tem que ficar muito atento a isso quando ela tá ficando roxo é porque ela já tá passando então ó tenho que correr para colher aqui esse um canteiro e um quarto vai tô colhendo aqui mas eu tô colhendo como devia né então eu vou começar a oferecer essa rúcula aqui para todo mundo vamos lá 3 massa viu 2 reais cada massa desse é barato demais né ó como a selga tá vindo bonita eita a selga é bonito hein bonito de se ver o canteiro limpinho bom vamos lá pegar os alfaces agora lavar e deixar tudo separado para o cliente chegar umas 10 horas ele deve estar por aí primeiro pedido finalizado agora a parada é aqui ó na nossa plantação de coentro tirar um pedido aqui de duas dúzias o tiago de novo já carrega bem carrega todo dia o mundo a tentar acabar com esse coentro aqui essa semana vamos colher ó o meu coentro ó tá vendo essas partinhas amarelas antigamente não tinha o mesmo que começou a surgir de uns dias para cá então tem que colher o quanto antes para ele não passar e eu perder né então tentar colher o mais breve possível espero que até sábado nós tenha rapado esses canteiros todos aqui tirar com cuidado também por causa do meu brócolis que está plantado aqui no meio tem que estar bem atento para não arrancar né nossa plantação de blocos mas o motivo também tem que estar bem atento para não arrancar né nossa plantação de blocos também para tirar rápido esse coentro né porque eu preciso molhar o brócolis e molhar o coentro é perder no outro dia ele passa na hora então eu tô sem regar aqui e também tá sem chover por sorte em mim então nem que for para baixar um pouquinho de preço para poder tirar tudo isso daqui vou ter que vou ter que fazer isso e vou ter que tirar e rápido como é difícil colher duas dúzias sozinha gente tô esgotado gente tô esgotado com a mão machucada e não acabei ainda 50 tá meio amarelando tem que ficar limpando é o que mais perde tempo gente tô e aí genteju y gente 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 as v gente 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 Tchau, tchau. Segundo pedido, com muito custo, terminado. Agora vamos para o terceiro. Agora vamos para a nossa última tarefa de hoje, que vai ser aqui no fundo da roça. Colher 70 quilos de cenoura e 50 quilos de beterraba. São 1,5, tenho que entregar até as 4, tem que dar tempo. Então, vamos lá que a correria hoje vai ser grande e eu estou cansado, hein? Jesus amado, como colher aquele coentro me desgastou, mas vamos lá, força. Olha a nossa cenourinha. Estava grudada uma do lado da outra. Primeira vez da minha vida que eu estou colhendo uma cenoura. Cara, não tenho noção da felicidade, é uma coisa única. Cheirosa e minha mão cheirando coentro também. E eu nem comi ainda, estou morrendo de fome. Comi alguma coisinha, mas só para tapiar. Cara, que barato. Está pequeno, achei que ia estar maior, mas... Está bom. Vamos escolher aqui. E colher as maiores assim. Olha, isso é bonitona, hein? Isso é de primeira. Agora passamos aqui para a parte da beterraba. 50 quilos é aquela minha tática de pesar, né? Cada caixinha dessa daqui 25 quilos. Duas caixinhas zerou. Então, vamos arrepiar. De correria danada. Aqui, olha. O terceiro e último pedido. São 4h10 e ela para estar lá 4 horas. O restante está na outra bike do Mineirinho ali, ó. Vamos lá para a cooperativa correndo. Voltar aqui e pegar essa cenoura. E, meu, estou esgotado hoje. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo junto! E, meu, estou esgotado hoje.